Gestação de 22 semanas e 3 dias. Olha que gracinha esse neném. Mamãe fez só sexagem. Com quantas semanas você fez sexagem? Com nove. Nove semanas? Com nove semanas. Já tem filhos ou não? Não, primeiro. Primeiro filho, ela fez sexagem por nove semanas, depois não confirmou, mas depois? Não. Não confirmou. Aqui nós estamos vendo a cabecinha do neném. Repara o neném aqui, tá vendo a cabecinha aqui? A cabeça tá pra baixo. O neném tá cefálico. Nesta imagem aqui, a nuca do neném está aqui. Cabeça, nariz, a boquinha, o pescocinho, tá vendo ali? E aqui foram feitos cortes aqui, ó. Esse corte em azul aqui, tá nesse sentido, é esse corte aqui. Tá vendo esse azulzinho aqui? Esse corte de cor da rosinha, que é essa imagem aqui, é pra ver a altura do biparietal. E esse um pouquinho mais pra cima é pra ver o tamanho do ventrículo lateral. Então você que faz ultrassonografia, repare aqui, a altura e a maneira como é feito o corte pra medir o cerebelo, o cerebelo biparietal e o ato do ventrículo, o corno posterior do ventrículo lateral. Naturalmente também dá pra fazer as medições, ele faz a medida automática ali, das estruturas. Muito bom. A mãozinha perto da cabeça, tá vendo as mãos perto da cabeça? Vamos ver como que aparece a mão aqui. Tem a mão e o pé de perto da cabeça. Olha aqui, ó, um bracinho do neném ali, né? É que o neném mexeu, ficou tremendo um pouquinho ali, ó. Ficou meio tremidinho. Mas dá pra ver a mãozinha, a mão tá na cabeça, assim, ó. Mão tá na cabeça. Ó a imagem 3D, ó, o rostinho ali, ó. Ó, meu Deus. Olha lá a mãozinha ali. Olha lá o rosto lá por trás. Olha o neném lá por dentro. As perninhas, o joelhinho ali na frente também, pro barco da... Não é uma gracinha, vê assim? Sim, cara. Olha o pezão lá em cima. Agora na imagem 2D o pé. Uh, o pé choupé é pro Flamengo, hein? Olha o pé do neném aqui. Não é gostosinho ver o rostinho? Olha o pézinho do neném. Vamos colocar uma sandália havaiana, hein? Vamos medir o tamanho do pé. Nossa. Vamos medir o tamanho do pé, do calcanhar até do ponto dos dedos. Vamos ter que comprar uma sandália havaiana pra compor, gente. Papai vai ter que ir no shopping comprar uma sandália. Então vai ter que escolher uma que mede, ó, da ponta do dedão aqui até o calcanhar, 4.2 centímetros. Tá bom, meu Deus. 4.2 centímetros. Essa distância aqui, ó. 4.2 centímetros. Olha o pé. Olha o outro pé. Repara que agora o dedão tá pra baixo, né? Olha lá o outro pé. Esse aqui é outro pé, ó. Esse aqui já é outro pé, ó. Esse já é outro pé. Isso é morfológico, então a gente procura ver todas as estruturas, né? Procura ver braço, perna, mão. Olha lá o rosto novo, né, Nenê? Olha o braço. Olha o cotovelo pra cima da cabeça, lá. É. Olha o pé de novo lá pra cima. É. Olha o outro pé também ali do lado, né? O outro pé tá aqui, ó. Olha o pé aqui, ó. Calcanhar dedos aqui, o outro pé tá aqui. Olha o outro pé aqui. Olha o tornozelo aqui, ó. Olha o joelho aqui, a coxa pra cá. Calcanhar dedos pra cá, tá vendo, né? Aí o braço tá aqui, ó. Ombro, cotovelo. E a mão pra cima, né? Olha lá. Deixa eu ver qual que é isso. Esse aqui é o braço direito. O braço esquerdo tá para, 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 para. Deixa eu levantar o braço esquerdo. O braço esquerdo tá aqui, ó. Lá embaixo. Então, nós estamos vendo as estruturas aqui. Vimos a cabeça, né? Vimos o rosto aqui. Braço, o outro braço tá escondidinho aqui embaixo. Pede pro neném gentilmente pra tirar o braço de baixo. Abriu a boca, abriu a boca, abriu a boca, abriu a boca. Abriu a boca, abriu a boca, fechou a boca. Abriu a boca, abriu a boca, abriu a boca, abriu a boca. Ali estamos vendo o coração na linha, tá? Ó o coração lá embaixo. Vamos ouvir as batidas do coração, hein? Aqui, ó. Estômago, bexiga. Esse aqui é estômago, bexiga. Estômago, bexiga. Estômago e bexiga O coração batendo Vocês sabem, quando a gente vê o estômago A barra do coração quer dizer que não está hianeado Está bem localizado, está no abdômen o estômago O neném já engole o líquido E o líquido vem para o estômago Como o volume do estômago está normal O esvaziamento do estômago também está normal Da mesma forma Quando a gente vê a bexiga Aqui é xixi Mostra que os rins estão funcionando E mandando o rino para a bexiga Como o volume da bexiga está normal O esvaziamento da bexiga também está normal Aparelho urinário Aparelho digestivo estão bem aqui Você falou A frequência cardíaca Quanto ficou a frequência cardíaca? Sim A frequência cardíaca ficou em 145 145 batimentos por minuto Essa distância aqui De dois ciclos 145 batimentos por minuto Olha o rosto A cabeça ali em cima Olha a coluna vertebral A espinha Estamos vendo a coluna vertebral Aqui a espinha do neném A coluna vertebral Coluna A espinha do neném Ali novamente a coluna vertebral Estão vendo a coluna vertebral Estamos desenhando aqui A coluna vertebral O recurso está para ver a coluna vertebral Olha lá A espinha do neném Bem legalzinho Bem legalzinho A coluna vertebral Vamos ver de novo Quem é esse nariz? Quem é esse nariz? E quem é o nariz? Ah, eu não estou conseguindo Nem de ficar E agora? Agora ficou mais pontudo Quem é o nariz mais pontudo Assim? Ah, então não é É igual da mãe Olha lá Está mais pontudinho a nariz Ah, tá O ritual da avó Da bisa? Da avó Não, da avó E agora a vovó Então vai ficar contente Nossa Aqui A parte de cima Da cabeça Olha Que linda É Olha o rosto da lenda Margem volumétrica do neném Muito bem Vamos ver então A região da genitália do neném Aqui Como que está A região da genitália do neném Será que vai ter que trocar Parece um choval de que veio de Miami Especialmente Genitália na tela Atenção pessoal Genitália na tela Mas esse povo do TikTok está muito rápido Misericórdia Genitália, genitália Sexo mulher Sexo gatinha Sexo feminino Vai trocar a chavó ou não vai? Não Está certo Ufa Que sorte Olha lá Bem gostosinho Como vai ser o nome A pergunta Mari Mariane Mariane Vai chamar Mariane Muito bom Muito gostosinho Obrigado por compartilhar Obrigado por ser Agradecido de vocês virem aqui Eu também me considero parte agora também E vocês também Muito obrigado pela companhia Amor, alegria, paz, iluminação Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão